Presidenta, enquanto as milícias se fortalecem no Rio de Janeiro, aliás, se fortaleceram a partir dos governos de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro tinha ligações, ele e sua família, muito forte, tem ainda, com milicianos. Foi o que nós vimos quando ele deu, inclusive, medalhas para milicianos, colocou milicianos no seu gabinete e fortaleceu as milícias no Rio de Janeiro. O que a gente vê agora é, infelizmente, essas milícias tão fortalecidas que pregam o terror, como tem feito na cidade do Rio de Janeiro, deixando escolas fechadas, centros de saúde fechados, é o bolsonarismo na sua raiz miliciana. É lamentável o que acontece. E, às vezes, me parece até com aqueles bolsonaristas que vieram aqui e que tudo quebraram, tentando fazer com que o Brasil acabasse o sistema democrático e imperasse um golpe de Estado organizado e orquestrado por Jair Bolsonaro. A CPMI do golpe descobriu isso tudo e colocou isso às claras. Hoje nós fizemos a entrega do relatório ao ministro Alexandre de Moraes, que imediatamente já disse que o relatório da CPMI estará nos inquéritos que já estão no Supremo, que analisam as tentativas de golpe, que analisam as tentativas de golpe, oriundas, mais uma vez, do bolsonarismo. Então, quando a gente vê as milícias atuando no Rio e os terroristas que atuaram aqui quebrando os três poderes, a gente, evidentemente, vê semelhança entre eles. Mas o relatório foi entregue agora também à tarde para a Procuradora-Geral da República, que já colocou em análise imediatamente o relatório aprovado pela CPMI. Ou seja, senhores e senhoras parlamentares, povo brasileiro, o Congresso Nacional já tem uma definição sobre o que ocorreu naquele fatídico 8 de janeiro. Foi uma tentativa de golpe orquestrada por Jair Bolsonaro e aqueles que estavam no seu entorno.